Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, caro ouvinte, com a nossa mensagem Mariana. Eu agradeço a sua presença, a sua participação e a sua sintonia conosco. E as minhas orações a todos vocês que nos acompanham. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. A santidade, irmãos, é a nossa participação na vida divina, é viver na graça de Deus. Ser santo é deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Pedimos hoje a intercessão de São Marcelino, sacerdote e também Pedro. Eles eram exorcistas e foram martirizados. Que a seu exemplo o Senhor nos anime e sua oração nos sustente. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Abençoai-se, Senhor, as casas e os objetos de piedade. E abençoai também a água. Concedê aos que dela tomarem saúde e paz. Renovale-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.